A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, o que é que vem? Eu me escuto quando as pessoas se lêvam. Eu me lêvam no fim da tarde. Sim. Comprou um café, Ípsi? Líba? Com? Com vai o café? Ípsi, cal? Dax? 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 I'll never know Oh, 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 my life It's just a spell But I don't care When he takes me When he's found The world is bright Ou eu vou ficar diferente se eu dizer... E lá, eu deixo... Ok? 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 Ok... E aí? Alô! Alô, que você chegou comigo, é que tu há? Alô, e ela não tá aqui, ela tá nesse lá, ó. Mas, mas não te vai desçando. Não, 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 já vai desçando. Não, não, já vai desçando. Oh, my man, I love him so, he never know. Oh, my life is just a spare, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. All right, all right. What's that different if I say, I go away. When I know I will be back, oh, oh, my need some day. For whatever my man is, I am here forevermore. Oh, my man, I love him so, he'll never know. Oh, my life is just a spare, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. All right, what's that different if I say, I go away. When I know I will be back, oh, my need some day. For whatever my man is, I am here forevermore. He's my man. Allô, maman, quel temps fait-il ? Bien, je te rappellerai dimanche. Prends bien soin de toi. Ma mère, une femme très énergique de 62 ans. Elle vient me voir chaque hiver à Berlin et je l'aime. Je suis né à Cordoue, dans le sud de l'Espagne et j'ai grandi à Barcelone. Je suis catalan. Je suis petit, gourd. Je me suis né à Barcelone et à partir de là, je me sens medio catalan. Je parle catalan parfaitement. Je me gusta mucho los catalanes, también los andaluces. Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto